Chama meu contrabaixo vai, olha ai ó Essa é a melhor banda do Brasil moço É o rei da cacimbinha Hoje faltou o baterista e eu vou chamar meu parceiro Xandinho Boca de médio grave, vem Beleza mano, só passando um som aqui ó mano daquele jeito Então pô Xandinho, vai queimar os outros falando do caso dos outros Boca de médio grave, lasca Apoio C10 Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Vai sentando gostazinha Sobe e pilando a bundinha Vai flexiona a palpinha Eita, fica maluquinha Senta Senta Ah Maria bicho, é o lançamento Atrás do outro, é não meu filho? Basta alguns tempos sem lançar a disco É meu filho, mais uma pra academia brasileira de letra ó E as novinhas se sita, os mano fica suave Aumenta o paredão, chegou bocado e médio grave Avinha se senta, mas não fica suave Aumenta o paredão, chegou bocado e médio grave Senta uma gostosinha Basta a구� 27 Você sou do outro, é melhor Fica maluquinha Basta aặ Rafael C10 Sobe e pilando a bundinha Vai flexiona a palpinha Eita, fica maluquinha Senta Ah, Maria, bicho É o lançamento atrás do outro É não, meu filho? Bastava uns tempos aí sem lançar a disco Pois é, meu filho Mais um pra academia brasileira, beleza, ó E as novinhas se excitam Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave Avinha se senta Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave Senta, uma gostosinha Rafael Cides O rei da mídia Nóis que faz Ou vocês ficam aí Escutando as pataquadas dessa, rapaz Estudar que é bom ninguém quer